Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, as consequências políticas da prisão de Lula. Hoje quem analisa é o cientista político Rodrigo Prando, professor de Sociologia Geral e Sociologia das Organizações da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, professor. Prazer, Maria Lídia. Bom, professor, nós estamos acompanhando hoje durante todo o dia esse cenário de resistência organizado pelo PT com apoio de lideranças de partidos aliados, aliados de Lula. Considerando ser um ano eleitoral, dá pra avaliar o quanto essas imagens poderão ser úteis em campanha? Era um dia que ainda não terminou, enfim, e a escolha de resistir do ex-presidente Lula provavelmente contrariou aquilo que indicariam seus advogados, porque nós sabemos que juridicamente haverá consequências disso. Agora, simbolicamente, faz todo sentido essa resistência dentro da ótica do militante, dentro da ótica do político. É que vale ressaltar, o problema agora do Lula é jurídico, é com a justiça. Só que esse problema, a sua condenação e a decretação da sua prisão tem um impacto político, real e concreto, inclusive nas eleições de 2018 em todo o cenário eleitoral. Certo. Agora, era previsível que houvesse alguma resistência, inclusive conversando com o ex-presidente do PT, Rui Falcão. Ele falou uma questão da dignidade, né? Porque existem as narrativas políticas, como está tudo muito polarizado, de um lado a narrativa do PT e aliados, né? De que o Lula, ele é vítima de uma injustiça, que é uma condenação sem provas. E do outro lado, a narrativa de que todos são iguais perante a lei, que foi feita justiça, etc. No seu entender, essas narrativas polarizadas, essas duas narrativas, elas resistem até a campanha eleitoral e até outubro? Ou elas vão sofrendo desgaste pelo caminho e fica um assunto que já cansou e desgastado? Eu vou te dar a resposta em duas dimensões. Bom, primeiro, essa polarização, ela existe, mas a gente não pode pensar que é uma balança em que está meio a meio. A resistência do Lula ou da militância, ela é pontual daqueles que compraram essa narrativa e esse discurso. Ou seja, estão fazendo política e não haveria como ser diferente, certo? Então, assim, preponderantemente, a população brasileira não concorda que Lula seja vítima ou perseguido. Ele é alguém que foi condenado e que, tendencialmente, deve ser preso. Na outra dimensão, para a resposta, sem dúvida que essas duas narrativas, elas serão desgastadas. Até porque o Lula não é o único personagem. Nós teremos eleições para governadores, para deputados federais, para deputados estaduais. Então, tudo isso indica algo que é muito concreto. Na política, o poder não fica órfão. A ausência de Lula implicará em que alguém ocupe este espaço. E é óbvio que os seus aliados e sua militância estão junto com ele, mas também já estão pensando no dia seguinte na página virada. Porque alguém ocupará e, certamente, o PT deve ter um candidato às eleições de 2018. E Lula, hoje, concretamente e simbolicamente, está muito mais distante do Planalto e muito mais próximo da prisão em Curitiba. Certo. Bom, falar em plano B no PT é proibido. Não admitem de jeito nenhum, hipótese alguma, nem numa conversa informal entre militantes, mas da mesma forma que em entrevista se admite essa possibilidade. Qual é o principal desafio do PT, estando Lula preso? Eu falo em termos eleitorais. Sim, é justamente consolidar um outro nome que não Lula. O Lula tem uma intenção de pelo menos 30% e não se pode imaginar que ele consiga transferir imediatamente para quem quer que seja este percentual de votos. Agora, quanto mais tempo o PT demorar, e nisso eu até estou lembrando aqui uma declaração que foi ventilada pelo José Dirceu, que isso já deveria ter sido feito, porque me parece que o PT, ao optar, centralizar toda a sua narrativa e seu discurso na figura do Lula, pode chegar lá na frente muito mais fragilizado. A resistência ou qualquer confronto que possa ocorrer, neste caso da prisão, também pode fragilizar a figura do Lula. Lembremos que o Lula, para ganhar a eleição, não foi o Lula radical, não foi o Lula que enfrentava. Foi o Lula que fazia a composição e foi intitulado, inclusive, pelo marqueteiro de Lulinha, Paz e Amor. Ou o PT reconfigura sua narrativa e, quem sabe, até faz uma autocrítica, ou ele vai ter sérios problemas, inclusive, para a bancada na eleição dos seus deputados. Bom, Lula vem enfrentando esse processo que culminou com o mandato de prisão dele, com a condenação. E, mesmo assim, as pesquisas de opinião mostrando que o índice de popularidade de Lula não sofreu o menor abalo. Ele continuou lá nos 35% e tal, com o índice de popularidade. Esse mandado de prisão, dá para avaliar como é que isso vai afetar essa popularidade do Lula? Isso, ela pode aumentar no sentido de que ele é vítima de uma proteção a Lula? Ou, uma vez preso, ele poderá começar a murchar e pode cair essa popularidade? Dá para fazer uma avaliação ou é cedo? Me parece prematuro, porque, inclusive, às 17 horas era o momento dele se apresentar, não se apresentou. E isso vai depender de como o partido e o próprio Lula vai entender este processo. A grande questão é que, independente da resistência aumentar o seu capital político ou da resistência diminuí-lo, a questão é que os indivíduos, os partidos ou os grupos não podem ser maiores que o Estado e não podem ser maiores que as instituições. A questão do dia de hoje, da resistência do Lula e do PT, não significa apenas confrontar o juiz Sérgio Moro, mas é o confronto da própria Constituição e do Estado Democrático de Direito. Lembremos que o presidente Lula, quando o presidente jurou, defender a Constituição. Certo. A última questão. A repercussão, a prisão do Lula repercutiu nos principais jornais do mundo. E, segundo a presidente do PT, Glaise Hoffman, essa repercussão expõe o Brasil como uma republiqueta de bananas. Foi isso que a repercussão que nós lemos nos principais jornais mostrou? Não. O Brasil apareceu assim como uma republiqueta? Não, eu não creio. E aí, novamente, hoje eu também atendi jornalistas internacionais. Dependendo da fonte, você tem uma história sendo contada. A grande questão é que a presidente do PT, Glaise Hoffman, que também é senadora da República, presta um desserviço à própria imagem do seu país. Então, deveria repensar e ter mais calma nessa declaração. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.